Tudo bem com você aí? Vamos falar um pouquinho mais sobre Copa do Mundo e tentar trazer aí os paralelos com o mundo atual? Benito Mussolini, olha esse lema aqui, jornalista de esquerda, depois militar, sempre político e finalmente ditador de direita. O mundo muda rápido, as ideias mudam muito rápido às vezes, né? Da esquerda para a direita foi rapidinho, Mussolini conseguiu mudar. Vamos lá, o que tem a ver com a Copa do Mundo esse lema? A primeira Copa do Mundo foi no Uruguai e o Uruguai se sagrou campeão. O Mussolini ficou tão bravo que a primeira Copa foi no Uruguai em 1930, que ele se recusou a mandar uma seleção italiana participar. Ele nem iria aceitar a Itália participar e perder. Então ele mandou três observadores para o Uruguai para ver o que era a Copa do Mundo e para esses caras aprenderem a fazer uma Copa. Quando ele viu a repercussão que a Copa do Mundo deu, ele falou assim, a próxima Copa do Mundo vai ser na Itália. E ele brigou com a FIFA, brigou com a França, brigou com todo mundo e fez a Copa do Mundo na Itália. Só que aí ele tinha que ganhar, correto? O que ele fez? Ele trouxe os oriundi. Os oriundis eram o quê? Pessoas que foram filhos ou descendentes de italianos que migraram para a América. Muitos argentinos, inclusive um brasileiro também, o Fidiol, o goleiro do time da Itália. O que aconteceu aí? Naturalizou vários craques de outros países e fez a Itália então ser um esquadrão. E a Itália aconteceu o quê? Ela ganhou a Copa do Mundo de 1934 e depois ganhou a Copa do Mundo de 1938. Bicampeão da Copa do Mundo, propaganda fascista para dar e vender. Mussolini então conseguia mostrar ao mundo qual era a importância do fascismo e quanto ele conseguia fazer esse povo se desenvolver. Beleza? Hoje a gente está na Segunda Guerra Mundial praticamente, pré-guerra. E aí esses interesses um pouquinho mais da Segunda Guerra Mundial e da propaganda fascista para o Sr. Marquinhos vai explicar para a gente agora. Chega aí Marquinhos. Beleza? Está aí de italiano hoje. Gostei dessas camisetas. Bonito, camiseta do Pissim, emprestada pelo Pissim. Valeu Pissim. Te agradeço cara. Manda mais aí. Galera, eu vou falar para vocês também sobre a parte histórica aqui que é muito importante, sobre o que é o fascismo. Fascismo, primeiramente a palavra fascismo vem de fascis, que é na verdade um instrumento que usava-se lá no Império Romano, que era na verdade um machado que era feito com um feixe de vários varões. Isso simbolicamente passa a se transformar a união do povo. O Mussolini teve essa história estranha mesmo de ser de esquerda e depois passar para a direita. Mas quando ele se torna fascista, algumas coisas vão ficar bem claras. Primeiro ele vai ser contra qualquer linha e teoria de esquerda socialista, marxista que existia. Outra coisa importante que vai aparecer é o forte nacionalismo, a grande defesa da nação. Por isso, a frase que eles colocavam, o lema fascista era Deus, Pátria e Família. Você está achando que ditador é o cara que faz o discurso assim, vou matar geral. Óbvio que não, irmão. Ele vai falar que ele defende a igreja, a família e a nação. E isso acabou na verdade se transformando num grande símbolo de um autoritarismo de direita. perseguiam os opositores, era uma ditadura, mas era uma ditadura que tinha propriedade privada, que tinha elementos de direita, tinha desigualdade social também ali dentro. Com uma forte intervenção do Estado, eles vão manter uma economia capitalista, não liberal. Então ele não é nem liberal e nem socialista. Ele vai fazer o seu próprio caminho, essa via, que é a via fascista. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é como esses discursos vão sendo reaproveitados ao longo da história. E hoje em dia nós temos o crescimento do mundo do que nós chamamos às vezes de neonazismo, de movimentos nacionalistas, movimentos de extrema direita no mundo. São movimentos que têm um caráter ultraconservador, até reacionário. E que muitas vezes sobre a ideia de igreja, de defender a pátria e a nação, acabam na verdade perseguindo grupos, sendo preconceituosos e fazendo até discursos raciais. O que é lamentável até hoje no mundo. E vocês vão percebendo mais uma vez como a história e o esporte vão se casando aqui dentro. Mostrando como é importante para poder mostrar a ideia do nacional e da força através de uma força futebolística que foi criada a partir desse momento pelo Mussolini. Genial, né gente? Lembre-se, gente, que aqui se explica mais. Música 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 Música